Hoje eu tô toda no mood preto, sabe aquele dia assim, ó, que tu não sabe muito bem o que é que tu vai usar? Então, eu estou no mood preto de Vitória Cândido, é claro, já mostrei esse conjunto pra vocês na semana passada. E eu tenho ferrugem também nessa mesma modelagem. Eu estou com essa calça incrível aqui da Vitória Cândido. Ela é de bengaline, tá? O tecido é bengaline, é um tecido com elastano. Com esse bolso faca. Gente, essa calça, na promoção da Vitória Cândido, está R$ 107,00. Eu sei que tem outras cores e ela é um super investimento, porque é uma peça que se usa sempre. E tô com esse parcá incrível da Vitória, que também é no mesmo tecido da calça, também está na promoção, por R$ 147,00. A bolsa é da Nossa Senhora das Maravilhas, ó. Essa bolsa aqui é linda, cabe tudo. E o óculos é da Fábrica dos Óculos. Fábrica dos Óculos, esse óculos grandão, que também é aquele óculos que quando a gente não sabe o que vai botar, tu bota ele, que tu tá super bem vestida. Então, em resumo, vocês viram que hoje eu acordei meio confusa com esse tempo, não é? Tá? Então, ó, vamos ao dia, porque hoje tem muita gravação e vocês nos acompanham por aqui.